O Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. E aí a ex-primeira-dama se manifestou a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em suas redes sociais, Michele questionou a necessidade da ação, vou abrir aspas, pra que quebrar o meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir, quem não deve, não teme. Cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismos e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão. Estou em paz. Fecha aspas. Fernando Capês, tecnicamente, a quebra de sigilo é necessária ou lhe parece uma ação pra, digamos, constranger? Legal, vou te responder. Eu só queria fazer um comentário. A Maria Trindade, que é uma enciclopédia do jornalismo brasileiro, lembrou bem. E nesse acordo, José Maria... Você acabou de velho, hein, Zé? Sacanagem. Ué, se falar que eu sou enciclopédia do direito, eu vou ficar envaidecido, não vou ficar ofendido. Tô te elogiando, Zé. Veja bem, ali foi confundida teoria do domínio do fato no Mensalão, porque, veja bem, aqui não estamos pra puxar de um lado pra outro, não é de esquerda nem de direita, é direito. Confundiu-se teoria do domínio do fato com responsabilidade objetiva, ou seja, só porque existe uma relação hierárquica, presume-se o dolo, presume-se que a pessoa tem responsabilidade. Não, domínio do fato significa pleno conhecimento de toda situação. Então, você veja como esses casos em que a mídia inflama, faz essas manchetes espetaculosas, acabam influenciando, claro, até no juízo crítico de quem vai julgar. Com relação à quebra do sigilo bancário, eu acho isso assim, é normal... Nessas épocas de ideologia de gênero, o pessoal confunde geral Nabucodonosor com Nabu no cofre do cinto. Tá, aqui não é o linha de frente, se controla, por favor. Então, veja bem, com relação à quebra do sigilo bancário e fiscal, é normal dentro de uma investigação, mesmo que a parte se apresente voluntariamente para entregar o sigilo, pode ser... Foi o que ela disse, bastaria me pedir. Então, aí vão dizer que não entregou tudo, então, na verdade, se faz essa quebra, e acho até que a quebra do sigilo, como ela diz, quem não deve não teme, a quebra dos sigilos pode ser até positivo, porque uma vez que se determinou a quebra do sigilo, não cabe prisão preventiva, porque se é necessária a quebra do sigilo bancário e fiscal para se buscar algum elemento de prova, vamos lembrar que o celular do Bolsonaro já foi apreendido anteriormente. Então, se há necessidade de buscar provas, evidências, é porque elas ainda não existem. E se elas não existem, claro que não pode ser decretada a prisão preventiva. E mesmo que o Mauro Cid, mesmo que ele tivesse falado um monte de coisa, eu vi até o César Roberto Pittencourt invocando o senhorzinho Malta daquela novela Roque Santeiro, não me conti nada, pelo menos o que tá no G1, não me conti nada, não sei de nada, o que seria a teoria da avestruz, na verdade, mesmo que ele dissesse tudo isso, ainda assim não caberia a prisão preventiva, porque, como se diz, a prova testemunhal, a palavra é a prostituta das provas, e tantas versões prostituem ainda mais a credibilidade dessa prova. Pois é, você vai fazer um complemento, Pavi? Não, o que eu queria saber é o que o Cogapê falou, o celular dele já foi pego, já foi vasculhado, agora o engraçado é o seguinte, saem todas as matérias, celular de Bolsonaro apreendido, aí ninguém achou nada, aí ninguém fala nada, não achou nada no celular. Agora, vão quebrar o sigilo e tal, aí vão falar se achar alguma coisa? Se não achar, não, vão fingir que não aconteceu. Mas na hipótese de ela ter sido beneficiada, o depósito ia ser feito na conta corrente? Pode ser, pode ter que acrescer o patrimônio, sabe, comprou, não sei o que. Vai ter que dar explicações. Agora, Pavi, veja, ainda que, vamos dizer o seguinte, pela nossa, pela análise que nós estamos fazendo aqui, ainda que fosse encontrado o valor correspondente ao relógio, na conta da Michele Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, pela nossa, pelo que estamos vendo aqui, a luz do direito penal, não se caracterizou nem o peculato, nem se caracterizou a corrupção passiva, e a lavagem de dinheiro, pressupõe a lavagem de dinheiro produto de um crime antecedente. Então, nós temos que primeiro discutir se houve crime ou não. Por mais que haja, o assunto tenha sido espetacularizado, da maneira como foi, com as manchetes, da maneira que se encontra, a análise jurídica serena, do direito penal, dos tipos penais, com o princípio da legalidade, da reserva legal, numa crime sem lei, que o defina, nos leva nessa análise, longe dos holofotes da imprensa, olhando os autos e o código penal, de que não houve o fato típico, nem peculato, nem corrupção passiva. Descaminho, tem que ser investigado. Pois é, agora, Mota, queria também repercutir contigo, essas falas de Michele Bolsonaro, ela que fez esse post nas redes sociais, criticando a quebra dos sigilos bancário e fiscal, falou em malabarismos, espetacularização, a maneira como parte da imprensa tem feito a cobertura, e finaliza dizendo que ela não vai desistir. Enfim, família Bolsonaro cada vez mais pressionada, e ela reforça aquela tese, que a gente já tratou em outros programas, a perseguição política. Eu acho que não resta dúvida nenhuma sobre isso. Independente de qualquer verdade que venha à tona, de qualquer fato que seja comprovado, a perseguição, a decisão de retirar Bolsonaro e a sua família da vida política, é uma coisa que a gente já percebe, como eu falei, desde janeiro de 2019. Porque uma parte, uma boa parte do establishment político, e da mídia, simplesmente não aceita que um político que não é de esquerda tenha chegado à presidência da República. A gente escuta todo dia declarações de pessoas que não aceitam a existência de cidadãos que não são de esquerda. cidadãos que defendem a liberdade de expressão para todo mundo. A gente escuta pessoas dizendo que eu posso falar, mas essa parte aqui da população não tem direito a falar nada. A gente escuta pessoas atacando o direito de autodefesa armada. O direito de autodefesa é um direito sagrado. A gente escuta ativistas que vivem, ninguém sabe como, pessoas que não têm ocupação definida, e que até onde eu sei nunca tiveram o seu sigilo bancário quebrado, que vivem de estimular invasão de propriedade alheia. E confessam isso no Congresso Nacional e fazem ironia com isso. A maioria das pessoas sente repúdio por isso que está acontecendo. Como eu falei antes, isso não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo em outros locais, está acontecendo nos Estados Unidos agora. Agora, pessoas que eram defensores da democracia, que eram campeões da liberdade, de repente mudaram de ideia, porque não aceitam a alternância no poder de uma visão de mundo diferente da deles. Eles querem ter o monopólio da verdade e da virtude. Custe o que custar. Nem que, para isso, tenham que atacar as bases do Estado de Direito. É como eu disse aqui, uma procuradora da Geórgia, nos Estados Unidos, acusando o ex-presidente Donald Trump e 17 pessoas da sua equipe de serem uma organização criminal. Isso pode ser tudo. Menos democracia. Pois é, Pavinato, você. Tem uma coisa muito séria. Tudo isso que eu estou falando aqui, de falta de legislação, etc. Eu falava na Lava Jato. Estava errado, estava errado. Todo mundo falava, ah, o comunista, o comunista. Ah, bicha, o comunista. Era comunista. Agora, eu falo a mesma coisa. O meu argumento é o mesmo. Ah, Pavinato, você está muito nervoso. Eu estou nervoso. Capês, eu passei 20 anos. Você mais? Para ver que hoje não vale nada. Nada. Então, é óbvio que eu estou nervoso, eu fico desesperado, eu arranco o cabelo. Eu joguei tanto tempo fora na minha vida, vou virar professor de filosofia, eu falei, direito de filosofia. É importante, é gostoso, é bonito saber. Mas não serve para nada. Então, eu fico olhando isso aqui e eu penso no seguinte. Pessoas que na época, que comigo faziam coro, ah, Lava Jato está fazendo coisa errada, não está certo. Parece justo. É satisfatório. Mas não está certo, não pode. Hoje defendem o que diziam que não podiam. Por quê? Porque é gente brifada. Eu não sou brifado, eu estudo por mim mesmo. E aí eu olho, vejo o Rolex. Levaram o Rolex para a CPMI do 8 de janeiro. Então, o Rolex virou a CPMI do 8 de janeiro. Mas o GDias até agora, que está lá, pimpão, sem colete para lá. Aí eu pergunto, senhores, por que é, por que é que não se pediu até agora a quebra, o vasculhamento do celular do GDias? Se é que os GDias têm celular ainda. Por que é que não se pediu a quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, automático, cibernético, do GDias? Por quê? Porque se eu for pensar em Rolex e GDias, presta atenção, Rolex, 60 mil dólares, 300 mil reais. Ah, mas não foi dano ao erário, porque não era do erário, era do presidente. Se ele errou, ele cometeu lá, sonegação, sonegou, ele ocultou bem, mas era dele. É dano a enriquecimento ilícito? Ele só não pagou imposto, que era dele, ele que ganhou, a lei não diz que não é dele. Agora, o GDias, o GDias, ele optou por não cumprir as suas funções, e por ele não ter feito isso, quais foram os danos? Lá em Brasília, calcula-se em quantos milhões de danos? 20 milhões? 30 milhões? Em reparação? Aí você olha, por causa de um Rolex de 300 mil, que não prejudicou o erário, que não foi subtraído do erário, e você vê, que por conta do GDias, de uma malandragem do GDias, o Brasil teve um prejuízo de mais de 20 milhões, e a gente fazendo escarcel por conta de 300 mil, enquanto o GDias continua a intocar, parece um Dalit, intocável, o GDias, e ele proporcionou um prejuízo de 20 milhões. E aí eu olho, não seria improbidade administrativa, por princípio, do Poder Judiciário? porque eles também respondem pela lei de improbidade administrativa. ficar gastando cartucho com 300 mil, e deixar de tomar as medidas cabíveis também, para um caso que gerou mais de 20 milhões de prejuízo, não seria também um soco, uma ofensa à lei de improbidade administrativa. O fato de Lula gastar 200 milhões em propaganda, não é um dano ao erário? 200 milhões é muito mais, muito mais que 300 mil de um Rolex. Tem-se que punir o que é errado? Tem. Então se puna todo mundo. Por quê? Se se pune um lado e não outro, pode haver aplicação do direito, mas o direito já não é mais justiça. Sim. Você quer fazer um complemento, né, Catrícia? Sim, porque ele tocou num ponto importante, o Pavinato. Lembrou, aliás, muito bem lembrado. Esse debate sobre a questão das joias, do relógio, entrou na CPI, o CPMI, mista, dos atos de 8 de janeiro. CPI, ou CPMI, a CPI é de uma das casas, CPMI é quando elas se misturam. Ela tem poderes de investigação próprios de juízes. Investigam, está na Constituição, fato determinado. Não se pode instaurar a CPI para fazer devassa. Não se pode instaurar a CPI para fazer investigação atabalhoada. A investigação tem que ser centrada sobre um fato específico. Agora, se os próprios deputados e senadores, onde é feita a Constituição, onde são feitas as leis, não se respeitam, xingam um colega de chupetinha, fazem brincadeiras de péssimo gosto, transformam as CPIs no verdadeiro circo, num palanque de horrores, não vai se esperar que eles venham a cumprir o que diz a Constituição. Então, na verdade, está virando estas CPIs desta legislatura que está uma avacalhação sem limites. É lamentável a gente ter que fazer esse reparo. Pois é, sobre o caso da Michele Bolsonaro, a maneira como ela se pronunciou nas redes, o Zé não falou, né, Zé? A Joyce, inclusive, ela disse, concordo com os comentários do Zé Maria, comentários de outros programas, eu presumo. Pandemia, cartão de vacina, oito de janeiro, joias, todos os caminhos miram Jair Bolsonaro. É isso, né, Zé? A Michele, ex-primeira-dama, fala, inclusive, em perseguição política. É o foco, tudo é ele, né? E a gente vê que, por exemplo, agora o presidente Lula ecoou um pouco e está deixando a coisa andar, né? E exatamente diante desse foco que fica muito difícil se defender. Abre vários flancos, algumas insinuações e não há como se defender de insinuações porque não há nada de concreto. Eu queria falar muito sobre essa história de quebra de sigilo. Eu entendo que até casamento fica difícil de ser mantido se houver uma quebra de sigilo bancário e telefônico do marido ou da mulher. É difícil. Por quê? Fica aquela coisa assim, ah, e esse dinheiro aqui, e esse telefonema? Você pega o WhatsApp, ah, e esse beijo aqui que fulano, fulano te mandou? Então, o sigilo foi criado não é pra enfeitar, é exatamente para proteger a pessoa e não é para que ela possa cometer crimes, mas a individualidade e principalmente evitar esse tipo de desentendimento. A gente vê, ah, quebraram o sigilo dela, ela reclamou, é porque tem algo a esconder. Não é que tem algo a esconder, o sigilo não foi criado à toa, foi criado exatamente para proteger. Quando abre o sigilo bancário, fiscal ou telefônico, você abre a intimidade da pessoa, expõe a pessoa a vários tipos de consequências. Golpes, problemas familiares, constrangimentos, às vezes as pessoas têm dinheiro ou têm bens e não quer, não quer, simplesmente não quer que as pessoas saibam, para a justiça, não, para a justiça isso não, é sigilo, mas para as pessoas sim, e o sigilo é um direito individual, é um direito individual que as pessoas têm. Quando quebra, não é que a pessoa reclama porque tem algo a esconder, reclama porque um direito individual foi quebrado, o sigilo é um direito. E se você prestar atenção, todas as constituições falam disso, todas as constituições, o sigilo é de correspondência a você abrir uma carta, era crime até quando a carta era entregue por uma pessoa que vinha a cavalo entregar um bilhete, já era crime, já era proibido abrir o bilhete para se ter uma ideia. Então não é agora numa época do mundo novo da comunicação, de plataforma, que se pode abrir um sigilo assim. Então a primeira dama, a ex-primeira dama Michele Bolsonaro tem razão ao reclamar, e a gente espera que não vaze sigilo dela, que ela tem o direito de sigilo. O Estado, a Justiça tem o direito de investigar porque o sigilo, repito, não é para cometer crimes, para proteger a individualidade. e a gente vê que a abertura do sigilo é para exatamente ver se é possível imaginar ou abrir um novo processo e assim por diante. E isso o próprio Supremo Tribunal Federal já condenou. O próprio Supremo já condenou e existem súmulas que falam exatamente sobre veto a esse tipo. Já houve casos em que uma investigação, o produto de uma investigação não pode ser usado em outra investigação ou em outro processo para se ter uma ideia. isso já passou pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu estranho e nós estamos aqui comentando isso há mais de uma hora, é que esse foco todo em cima da família e em cima do Jair Bolsonaro até parece que ele é agora a partir de agora o mal do mundo. Eu não sei onde isso vai parar. que ele é agora. O que ele é agora? O que ele é agora? O que ele é agora?